Aí ó, não entendi nada que essa paca ficou quitinha Eu achei que o cara tava no pulo era baixinho Mas você vai vendo ele lumiando, lumiando e ela quitinha Será que ela tá doenta? Será que ela tá mordida de cobra? Que ela ficou quitinha deste jeito? Não dá pra saber Eu sei que a paca é a caça mais apreciada pela maioria dos caçadores Pelo sabor da carne dela, pela dificuldade Por ser treiteira, por ser uma paca bicho feiaca Tem paca que você bate a lanterna e ela ó Agora essa aí é uma paca pequena Será que ela não aprendeu as malícias ainda na treiteira? Porque as pacas aqui ficam grandonas É aquelas pacas treiteiras, véiaca Que só sai de noite surrateira Essa daí não, tá ali paradinha Os amigos aí que gostam de andar no mato Que gostam de uma aventura Que conhecem bem a paca Porque essa paca tá com esse comportamento Vamos embora ver o que a turma vai dizer Eu sei que cada um vai dar um pitaco Eu de cá tô curioso pra saber o que a turma vai falar E vou deixar o próximo Google